Esse é o mercúrio, o metal que mais gosto pela versatilidade quanto a quantidade de coisas que se pode fazer com ele. Por isso, nesse vídeo, vou mostrar algo feito com ele que parece mágica. Para começar, é preciso adicionar 10 ml de ácido nítrico ao becker e jogar uma pequena quantidade de mercúrio. Imediatamente, o mercúrio começa a reagir com o ácido nítrico, soltando vapores castanhos de dióxido de nitrogênio. E, em poucos minutos, o mercúrio deixa de ser metal, se transformando em um sal, que é salgado, mas com toda certeza é letal. Ao levá-lo a chapa quente, o dióxido de nitrogênio sai da solução, que com o tempo se torna uma solução incolor ácida de nitrato de mercúrio. Essa solução extremamente concentrada de nitrato de mercúrio deve ser diluída com água gelada, e a ela adiciona-se outra solução incolor de iodeto de potássio, que reage formando o iodeto de mercúrio, a nossa substância mágica, que precipita no becker. Após isso, tive que adicionar mais água, mexer com um bastão de vidro e deixar a mistura repousar por mais de uma hora. Sem paciência de esperar, levei a mistura filtração a vácuo, utilizando uma bomba manual. Depois de tentar reter todos os grãos do material no filtro, é só deixar secar. Um dia depois, o iodeto de mercúrio estava seco, e foi só transformá-lo em um pó, e distribuí-lo em uma placa de petre é a melhor forma de mostrar as propriedades desse composto. Chegou a hora de mostrar seu efeito colocando-o na chapa e ligando o aquecedor. Em poucos minutos, o iodeto de mercúrio atinge 126 graus Celsius, e sai da sua forma alfa-vermelha para a sua forma beta-amarela pálida. E o que eu acho mais legal ainda, é que quando desligo a chapa quente, a cor vermelha volta a tomar conta, pois o pó está esfriando. Esse efeito é comum de algumas poucas substâncias, e se chama termocromismo. Isso parece mágica, mas é pura química. Gostou? Me segue!